Se o Brasil continuar do jeito que tá, daqui a pouco o meu vlog vai ser só pra falar sobre censura. E agora acabei de tomar conhecimento de outro caso que nem sequer foi divulgado direito na mídia, sobre um caso de um fotógrafo em Araguari, que está tirando fotos de problemas na cidade. Por exemplo, esse lixão a céu aberto. E fazendo diversas denúncias de problemas que devem ser corrigidos. E aí adivinhem só, em vez da prefeitura, das autoridades fazerem alguma coisa, a Câmara Municipal simplesmente achou que as fotos prejudicam os investimentos na região. E ainda pensaram em fazer uma moção de repúdio ao fotógrafo. Quer dizer, o cidadão resolve, por sua própria conta e seu próprio tempo, prestar um serviço à cidade. A prefeitura ignora e nada faz. E a Câmara Municipal ainda quer repudiar esse cidadão? Por que a Câmara Municipal não começa a trabalhar, começa a fiscalizar a prefeitura e exigir que se faça a coisa certa? Esse fotógrafo Glaucio Henrique Chaves está de parabéns, merecia um prêmio, na verdade. Ah, e vale destacar que o prefeito de Araguari é do PMDB, só podia. Mais uma vez o PMDB prestando um desserviço à cidade. Ano que vem ter eleição, então aproveitem para rever os seus votos, porque os atuais não prestam. E quanto ao fotógrafo, continue fazendo fotos muito mais, porque você conseguiu encostar a ferida. Tem muita gente em Brasil afora incomodada com a ação dos cidadãos. E agora a internet nos dá esse poder. E é isso que a gente tem que fazer. Como se fôssemos abelhas atacando ao mesmo tempo, até eles não aguentarem mais. E para finalizar, aproveita e entra no site da Câmara Municipal de Araguari. Tem uma enquete lá perguntando se você é a favor do aumento de número de vereadores. E vote não. Ninguém é obrigado a sustentar um bando de parasitas que além de não fazer nada pela cidade, quer agir contra um cidadão de bem. Imagine então ter que custear mais vereadores. Só vota sim quem for idiota. Tchau. Tchau. Tchau.